Boa tarde aí aos telespectadores, a gente tá iniciando aí o mês do Maio Amarelo, né? É um mês de conscientização no trânsito, e que a gente vem fazer esse alerta, né? Pra toda a população, pra tomar os cuidados no trânsito. A gente tá no décimo ano, né? De atividades do Maio Amarelo, e que tem, esse ano tem como tema, né? No trânsito, escolha a vida, né? É fazer esse alerta pra população, é tomar os cuidados, a questão do... Não ingerir bebida alcoólica se for dirigir, tomar o cuidado com a questão... Vai conduzir motocicleta, usar o capacete, verificar os equipamentos de segurança da motocicleta, né? Do veículo. E hoje aqui, principalmente, né? A gente tem um público assim, bem... Eu diria que tem que ter mais um cuidado maior ainda no trânsito, que é os ciclistas, né? Tomar cuidado, andar no sentido de circulação dos veículos, não andar na contramão, não tá andando em cima de calçada, né? Tomar esse cuidado no trânsito. O trânsito, felizmente, ainda é um... Tem estatísticas, né? Que preocupam, né? E a gente tá aqui pra fazer esse alerta, pra que a população tome cuidado. Quando a gente fala no trânsito e acidente, a gente não tá falando só de uma vítima que vai perder a vida ali, que pode perder a vida, mas também toda uma temática, um problema social que pode ocasionar, e econômico também, pra uma família. Doutro, hoje é o primeiro de maio, o dia do trabalhador, parece que o pedal do trabalhador. Tem muitos acidentes com ciclistas hoje no município de Horizonte, Doutro? Ó, Naélio, graças a Deus a gente não tem registrado muito acidente com ciclistas. De fato, o que ultimamente tem ocorrido é muito acidente com condutor de ciclomotores. Inclusive, felizmente, a gente teve aí um acidente que houve uma vítima fatal, né? No município. A primeira vítima fatal registrada por nós. Inclusive, a gente tem dados positivos, né? Em um balanço que a gente já executou de 2021 e 2022. 2021 foi em torno de 121 acidentes de trânsito, com quatro vítimas fatais aqui em vias do município. E 2022 nós tivemos 92 acidentes com uma vítima fatal. Então, uma redução aí de quase 50% em vítimas fatais, né? E a gente espera que esse ano não haja mais, infelizmente, uma fatalidade que ocorreu, né? Com essa vida que foi perdida, né? Que estava conduzindo esse ciclomotor. O rapaz, o Zé Lata, que perdeu o controle e veio a colidinha aí com... A chocasse, né? Com o muro. Então, assim, a gente faz esse alerta, tomar o cuidado. Principalmente no final de semana, o pessoal quer beber. E aí, aquele risco, beber e dirigir. Se vai beber, pega um mototáxi. Tem uns aplicativos aí, né? Tomar esse cuidado no trânsito. Para que você não venha a se envolver em um acidente de trânsito, não tenha nenhuma sequela. Ou ocorrer, como ocorreu esse caso aí desse rapaz, né? Que veio a óbito, né? Tomar os devidos cuidados no trânsito. Doutor, a gente sabe que hoje no município de Horizonte, graças a Deus, nós temos muita lanchonete e muitos entregadores em delivery. Hoje, diminuiu a situação daquela descarga bastante zoadenta hoje no município de Horizonte, doutor? Sim, Naélia. A gente conseguiu uma redução significativa com operações realizadas com equipes de motos, né? Em apoio também. E aqui agradecer ao pessoal da Guarda Municipal, ao pessoal da Polícia Militar, que sempre a gente está realizando operações integradas. E tem surtido efeito, sim. E a gente faz até aproveitar o momento e fazer um alerta. Os entregadores busquem andar com suas motos regularizadas, né? Sua moto em dia. Com os equipamentos obrigatórios, retrovisores, né? Andar com filtro, às vezes tira o filtro, alguns tiram, né? Gera aqui todo aquele transtorno. Tira o filtro, às vezes 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 tira o filtro.